E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Ai não, eu tô atrasada de novo! Ai, mil desculpas! Olha por onde anda a garota! Calma, Caleb, ela vai ficar presa no banheiro de novo. Mil desculpas, novamente. Some da minha frente. Pra mim, esses nerds deveriam ficar numa sala reservada. Nossa, com certeza sim. Oi, Max. Oi, Megan, como é que você tá? Ah, melhor do que nunca. Olha só, eu te conheço. Foram eles de novo, né? Ah, tá tudo bem, é só uma brincadeira. Eles fazem isso com você há anos. Você deveria contar pra diretora. Eu não quero incomodar ela. Não se preocupe, eu tô bem. Você é tão ingênua. Esse é o sinal da segunda aula. Eu tô muito atrasada. Quem é aquela garota? Amiga, eu não tô entendendo nada. É só você multiplicar e depois dividir. Ai, eu te amo, amiga! Ai, ô, sou insolente! É pra você fazer o meu trabalho que a professora pediu, tá ok? E se você não fizer, eu deixo seu olho roxinho de novo. Ei, por que você não deixa ela em paz? Max, você tinha tudo pra andar com a gente. Por que não vem pra nosso lado, hein? A amizade de pessoas leais é mais importante pra mim. Aff. Não liga pra isso, você é demais. Eu sempre vou ser sua amiga! Mudando de assunto, você viu que vai ter reunião de pais e mestres na escola? Ah, que legal! Eu vou poder conhecer seus pais. Você não tá entendendo! O pai do Elot vai vir! Uh, que legal! Você nem sabe quem é o Elot, né? Não! Ele é o garoto mais popular da escola! E tem mais! O pai dele era o bad boy mais famoso na época deles! Ele é todo lindão! Eu espero que esse tal de Elot não me veja, porque ele deve ser bem pior que o Caleb. Ah, reunião de pais. Amanhã essa escola vai ser uma bagunça. E aí, Elot? Você quer sair comigo, hein? Eu não tô nem um pouco afim de sair com você. E tira a mão de mim! Mas eu sou a garota mais linda e popular da escola, sabia? Ih, meus pais são ricos! Mas eu não me importo com isso. Espera, querido! Oi, pai! Oi, filhote! Estou no trabalho. Precisa de algo? Amanhã tem reunião de pais e mestres aqui na escola. Você vai vir? Opa! Vai ter comida? É, eu acho que sim. Conte com a minha presença, filhote. Oi, papai! Que isso! Me solta, garota! Eu só ia pedir pra você ir na reunião amanhã. Eu tenho mais o que fazer. Vai pedir pra sua mãe. Oi, meu anjinho. Não liga pro seu pai, ele só tá cansado. Eu já tô acostumada. Amanhã eu vou na sua reunião, viu? Tá bom. É bom que você já me apresenta seus amigos. Tá bom. Queria que você estivesse aqui me vendo cozinhar, Rose. Eu sinto a sua falta todo o tempo. Pai, você fez meu chocolate de novo? Sim, filhão. Você gostou? Eu já sou quase um adulto. Não preciso mais de leite com chocolate. Não tem idade pra tomar um bom chocolate, não? Vai, agora toma tudo ou fica de castigo. Tá bom, pai. Mas me responde uma coisa. Por qual razão o senhor não se relaciona com alguém? Filho, não vamos falar sobre isso, ok? Eu já sou comprometido com a sua mãe. Mas ela já se foi, pai. Eu amo ela. E é isso que importa. Vou sair. Até amanhã. Até. Ai, como eu sou linda! Filhinha, você já mandou mensagem pro Elote? Ainda não, mamãe. Caramba, você é uma inútil mesmo. Você tem que, no mínimo, arrumar alguém rico. Se você pegar o filho do ex-modelo e bad boy Draven, você vai ser rica. Não me decepciona. Oi! Quem é? Sou eu, bobinho. Ah, o que você quer? Vamos sair hoje, hein? O que você acha, chuchu? Cara, eu não tô afim de sair. Ah, por quê? Só hoje, vai. Me esquece. Vocês viram quem vai vir na reunião? É, mas eu ouvi dizer que ele não dá chance pra ninguém. Ah, mesmo se desce, né? Você tá grávida. Verdade, né? Mas o filho dele pode ficar com a minha filha. Ou com a minha. Você é famosinha igual o pai, hein? Não começa, pai. Quantas namoradinhas você tem? Eu não tenho nenhuma. Você é LGBT? Se for, o papai apoia do mesmo jeito. Quer saber? Eu vou lá fora tomar um ar. Vai lá, mas não demora. Ajoelhe-se mesmo. Eu sou mais popular dessa escola. Ah, é mesmo? Não se mete nisso. Eu me meto no que eu quiser. Se fazer isso de novo, eu sumo com o seu nome dessa escola. Obrigada, senhor. Ah, qual é? Não precisa me chamar assim. Qual é o seu nome? Eu sou o Elote. E você? Ah, eu sou a Megan. Então você é o famosinho aqui da escola? É, eu tive a sorte de nascer filho de um modelo bad boy. Mas que risada mais fofa. Ah, desculpinha. Ah, não se preocupa. Tá tudo bem. Obrigada de novo. Ao seu dispor, madame do sorriso fofo. Meu Deus, menina. Você conversa demais, hein? Ah, desculpa. Gosto de te ouvir falar. Ah, vê se não me aperta muito. Você é muito fofo. Ei, filho. Sim, pai. Quem é essa? Eu sou a Megan. Prazer, senhor Draven. Bonitinha pro meu filho. Pai, vê se sai daqui, vai. Desculpa, filho. Eu não imaginava que seu pai era assim. O meu pai facilmente consegue me deixar envergonhado. Elote, larga ela. Ela é nerd. Por que você fica perto dela, hein? Vê se me deixa em paz, garota. Eu já te falei que eu não ligo pra aparência. Tudo bem. Fica aí com a sua namorada. Que saudade dela. Eita, chutou. Meu Deus, será que meu filho tá bem? Ele tá bem, sim. Não se preocupa. A gente vai cuidar super bem dele, né? Com certeza, meu zangadinho. Mas pra isso você tem que parar com as suas lutas de rua. Eu não quero dar mal influência pro nosso filho. Tá bom. Olá. Eu só vim dizer que é muito bom te ver. Valeu. Você tá procurando pretendentes? Mas eu não estou. Eu sou muito bem casado. Ah, ok. Eu sinto muito pelo incômodo. Tudo bem. Que cara é essa? Você tá de amiguinho novo, né? Sim, eu sou o Elliot. Ah, finalmente vai namorar! Ah, eu não gosto dele desse jeito. Você sabe muito bem que eu gosto do Caleb. Aquele garoto não dá a mínima pra você. Abra seus olhos antes que se machuque. Ah, eu não vou me machucar. Não seja bobinha. Vamos tomar um sorvete. Você que manda. Ai, ô. Não corre não que eu já tô velha. Oi, amigos. O carro do sorvete já passou? Oi, Megan. É, eu acho que sim. Ai, eu queria muito. Eu tive uma ideia. O que acha das duas irem na minha casa? Na casa do mais popular da escola? Não me chame assim, por favor. Eu só quero ficar em paz. Vocês são minhas convidadas. E lá vai ter muito sorvete. Vamos! Finalmente chegamos. Nossa, que lindo! Foi a sua mãe que escolheu a casa? Ô, burrinha! A mãe dela se foi faz tempo. Ai, me desculpa. Tá tudo bem. Você não sabia. Perto demais. Ah, verdade. Mil desculpas. Ah, para de pedir desculpas. Ai, meu Deus. Eu quero férias. Eu não aguento mais cuidar de pirralho. Ah, oi, patrãozinho. Mico, meu pai está? Ele foi resolver as coisas da empresa, senhor. Ok. Prepare sorvete caseiro para os meus convidados. Pode deixar, senhor. Ai, você tem videogame? Com certeza. Mas já vou avisando que eu sou fera. Bora ver, então. Cadê a Mega? Ela foi no banheiro. Eu posso te pedir uma coisa? Pode sim. Somos os únicos amigos dela. Por favor, não a machuque, tá? Mas eu jamais faria isso. Eu olhei para ela e já sabia que ela era uma pessoa boa e inocente. Onde você estava até essas horas da noite? E você por acaso se importa? Não mesmo, mas eu preciso trancar a porta. O menino mais famoso da escola me mandou mensagem? Isso seria um sonho? Ai, esse menino é muito gentil. É melhor eu dormir agora. Finalmente, eu achei uma amiga legal. Filho, seu aniversário está chegando. Eu vou fazer um aniversário bem top para você, hein? Eu não quero, eu já disse. Não tem nada que se comemorar. Essa data é muito triste. A sua mãe sempre vai viver em nossos corações. E essa data tem que ser comemorada pelo seu nascimento. Sua mãe ia querer isso. E você tem que ser popular que nem o seu pai. Eu só quero paz. Eu não quero ser popular. Dá uma chance para essa festa. Tá bom. Vou te deixar descansar agora. Se não fosse por mim, ela estaria viva. Essa data nunca vai ser feliz. Agora não tem mais ninguém para eu usar. O que ele viu nela? É só a gente descobrir. Como? Aquele garoto tem que ficar sozinho. Vai ter uma festa na casa do Elote. Oi. Como é que você tá? Oh? Você tá falando comigo? Eu estou. Eu queria pedir desculpas por aquelas coisas que eu te fiz. Jura? Eu fui uma péssima pessoa com você. O que acha da gente sair mais tarde para a gente se conhecer melhor? Ah, pode ser. Agora eu tenho que ir porque eu tenho compromisso. Conta comigo para qualquer coisa. Valeu. Eu tava agora falando com o Caleb. E ele te fez mal? Não, ele pediu desculpas e me chamou para sair. Ah, e você vai? Ah, eu confesso que eu quero ir para ver no que vai dar. Cuidado. Não seja tão inocente. Viu? Você vai em qualquer armadilha. Não caiu ou não? Inclusive, acho que você já sabe sobre o meu aniversário. Sim, sim. Meu pai me obrigou a fazer. Para subir minha popularidade. Eu achei que você não gostava disso. É só para agradar o meu pai. O meu sonho é ser popular. Mas eu nem tenho vestido. Eu tive uma ideia. Pelo amor de Deus, toca isso. É, ficou bom? Ai, que pena que o Elliot teve que ir pra casa. Ele tava tão diferente hoje. Oi, Megan. Oi, Caleb. Precisa de alguma coisa? Só conversar. Só conversar. Você já tem acompanhante pra ir pra festa do Elliot? Não, ainda não. Quer ir comigo? É, você tá falando sério? Eu nunca falei tão sério na minha vida. Melhor não. A que hora ficaria muito brava? Você que sabe. Mas a proposta ainda tá de pé. Valeu, eu vou indo. Oi. Que que foi, menino? Eu preciso de um conselho. Ah, eu não sou boa pra dar conselho, não. Pede pro seu pai. E aí, filho. Fala pra mim. O que que aconteceu? Então, tem uma amiga minha. Que eu acho ela muito legal. Eita! E você gosta dela? Ei, eu não sei, tá? Eu acho que sim. Ah, meu filho. É normal as pessoas da sua idade ficarem confusas. Mas eu tô aqui com você pra qualquer coisa. Valeu, pai. O Caleb me chamou pra ir no aniversário com ele. Eita. Cuidado com ele. Ele não é confiável. Eu prefiro mais o Elot. O Elot é meu amigo. E não vai passar disso. Então, vamos eu e você lá na festa? É amanhã, já. Vamos sim. A gente vai dançar demais. E desde quando você sabe dançar? Eu sou demais, garota. Filha. Você já arrumou a sua roupa pra festa de amanhã? Ainda não. Vai lá arrumar, vai. Vou levar as duas no salão pra ficarem lindas pra amanhã. Ai, não exagera, mãe. Mas você tem que conquistar o Elot. Ele é rico. Eu não gosto dele desse jeito. Mas vai aprender a gostar. Até amanhã, meninas. Ai, será que ela não entende que eu não quero namorar? Os pais são difíceis de se lidar. Uau, a festa tá incrível. Valeu, pai. Tudo por você. Obrigado. Uau, vocês estão muito lindas. Você também tá gatão. Obrigado. A festa tá linda. Eu conheci alguém que tá mais linda. Oh, olha o meu chip perfeito aí. Ah é, bora comer todos os docinhos da mesa. Vamos. Só não deixe o meu pai ver. Parabéns pela festa. Obrigado. Bem-vindo à festa. Nossos filhos são bem amigos. Que bom. Fico feliz que eles são amigos. Olá. A festa tá bonita demais. Você tá linda. É a beleza mais pura que eu já vi. Ah, assim eu fico sem jeito. Posso te perguntar uma coisa? Prometo que não vai ser nada comprometedor. Pode sim, mas eu não garanto que eu vou responder. Você já beijou alguém na vida? Eu nunca beijei. Eu sempre fui a nerd. Deixa isso no passado. Deixa eu te mostrar que eu mudei. Eu tô confusa sobre os meus sentimentos. Foi mal. Foi mal. Eu preciso ir. Você está bem? Ah, assim. Não precisa se preocupar comigo. Aí. Você quer essa batidinha de limão? Eu nunca bebi álcool na vida. Ah, mas não tem álcool aqui. Então, passa pra cá. Ah, tá muito perto. Por que você fez isso? Ah, eu não sei. Me perdoa por isso. Ai, meu Deus. Eu tô mais confusa ainda. Isso aí. Dá-lhe, filhão. Ah, pai. Vem se sai daqui. É, meu amor. Nosso filho cresceu. Eita, você tá parecendo um pimentão, menina. É que eu fui beijada duas vezes. Sério? E por quem? Pelo Caleb e o Elod. Eu tô bem confusa com quem eu devo me relacionar. Amiga, que difícil. Mas se fosse pra escolher, você escolheria quem? Eu não sei. Eu tô bem confusa sobre os meus sentimentos. Eu não sei se eu fico com o Caleb ou com o Elod. É que eu sempre gostei do Caleb, desde quando ele me odiava. Ó, faz assim. Vamos curtir a festa e vamos resolver isso bem depois, tá? Ai, amiga, me ajuda. Eu não quero machucar ninguém. Eu sempre fui a nerd e nunca passei por isso. A vida é assim. A vida é cheia de surpresas. Não se preocupe. Você vai resolver isso. Oi, galera. Primeiramente, vim agradecer a todos que vieram no aniversário do meu filho. Hoje é um dia muito especial no qual o meu filho nasceu. Mas também é um dia muito triste no qual eu perdi a minha amada. Mas não vamos deixar baixar o clima. Eu tenho certeza que ela está nos olhando lá de cima. Obrigado por todos vocês e vamos curtir a festa pensando na nossa bela luz. Ai, que romântico. Ele ainda a ama, mesmo ela partindo há anos. Sim, realmente muito fofo. Eu espero que o filho dele seja tão romântico quanto ele. Já volta? Eu estou apertada para ir no banheiro. Eu estou segurando desde cedo. Menina, mas que perigo, hein? Você tem que cuidar mais da sua saúde. Tudo bem, eu já volto. Vai curtir essa festa, viu? Ai, finalmente me aliviei. Eu não aguentava mais. Meu Deus, eu não acredito. Eu estou presa no banheiro. Mas eu jurava que tinha deixado encostada. Eu vou perder a festa toda. Essa garota vai ficar presa a festa toda. Ninguém pode descobrir que ela está ali. Dá licença. Eu preciso usar o banheiro. Eu estou bem apertada nesse vestido. Foi mal aí, mas você não pode entrar no banheiro agora não. E por que não, alecrim dourado? Você manda agora nos banheiros? É que o banheiro está estragado. Mas se você quiser, fica à vontade para pisar nesse chão sujo. Aliás, o vestido deve ter sido o olho da cara. Sua mãe deve ter pagado uma nota. Espera. Quer dizer que você ficou presa a festa toda? Não a festa toda, mas a metade. Eu consegui pular o banheiro na festa. Mas e aí? Você curtiu muito a festa ontem? Com certeza. Eu fiquei muito feliz e ganhei mais 20 seguidores no meu tipitão. Caraca, parabéns. Logo você fica popular mesmo. Fica assim. Ainda bem, Tamara, que eu ganhe ainda muito mais. Enfim, eu vou para a sala de aula e tenho uma boa aula para você também. Valeu. E tenta conversar com ela, te viu? Você merece ser feliz. Eu preciso falar com Caleb primeiro. Ele foi o meu primeiro amor e eu preciso ver se ele sente o mesmo. Bom, eu espero que você seja muito feliz, independente da sua escolha. Muito obrigada, amiga. Não seria nada sem seus conselhos. O seu namorado vai ter muita sorte de ter você na vida dele, hein? Amiga, por incrível que pareça, eu não gosto de garotos e sim de meninas. Peter, eu realmente não sabia. Desculpa se eu te ofendi. Tá de namorada nova, é? Já esqueceu das amigas? Eu só usei ela para ver o que o Elot vê nela. Mas aparentemente ela não tem nada demais. Que garota insuportável. Ela é chata mesmo. Eu não sei como o pessoal aguenta ela. Eu nunca gostei dela. É uma pessoa insuportável, estranha e nerd. Fala isso na cara dela, já que ela tá aí atrás de você. Isso é verdade? Eu não consigo acreditar. Por favor, fala aqui, brincadeira. Se liga, garota. Eu nunca amei uma extrema nerd feia. Nossa, você tá chorando. Tá tudo bem com você? E o Caleb me usou. Eu só queria ser amiga dele e ele só me usou. Eu sinto muito, Mega. Por favor, não chore. Vem cá, me dá um abraço. Eu cuido de você. Está tudo bem, tá? Nem meus pais gostam de mim. Por que alguém gostaria? Talvez seja por isso que meu pai não gosta de mim. Eu sou uma nerd horrível. Eu vou sempre ficar sozinha. Eu gosto de você mais do que tudo nessa vida. Por favor, não deixe ele te afetar. Você é a minha nerdzinha fofa. Eu gosto de você pelo jeito que você é. Obrigada por ficar do meu lado. Eu gosto muito de você. Inclusive, amei seus beijos. Eu te amo. Você gostaria de ser a minha namorada? Eu também te amo e aceito. Você é incrível. Obrigada por existir pra mim. Você me viu além da minha aparência. Igualmente. Que isso? Por que você está fazendo isso, hein? Já que eu não posso mais mexer com nerd, alguém tem que pagar. Aí, cara. Larga ela. Quem você pensa que é? Já chega de fazer tanta coisa pra preencher sua vida vazia. Fazer chacota dos outros não leva a lugar nenhum. Ela errou? Sim. Mas você também errou em ter essas atitudes. Sugiro que procure ajuda profissional pra descontar a sua raiva. Eu tô cansada de ser mal pra as pessoas terem medo de mim. Vocês podem mudar o coração de vocês se vocês quiserem. Eu me recusou. Eu não quero mais ser uma pessoa ruim. Você é fraca. Igual a sua mãe. Não liga pra ele. Eu acredito que você pode mudar realmente. Obrigada. Você é uma boa pessoa, Max. Eu nunca quis namorar o Elodie. Só queria agradar a minha mãe mesmo. Olha, você faz as decisões da sua vida e não sua mãe. Obrigada. Ansiosa pra conhecer o meu pai? Eu te garanto que ele é uma ótima pessoa. Eu tô super ansiosa. Espero que ele goste de mim de verdade. Mas eu tô meio segura também. Você é a pessoa mais linda que eu conheço. Pra que a insegurança, meu amor? Eita, pombinhos apaixonados. É um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Você trouxe o brilho do meu filho de volta. Agora vem que eu quero te mostrar as fotos de quando ele era um nenenzinho. Ah, já me mostrou tidinho. Tô ansiosa pra ver ele pequenininho. Não é pra ver nada não, pai. Eu vou lá buscar a caixa de fotos. Ah, não fica bravo não, mozinho. Eu vou seguindo de qualquer jeito. Mas eu nasci feio pra caramba. Nenhum bebê feio, meu amor. Ainda mais você, meu bad boy. Eu te amo, minha nerdzinha fofa. Eu me sinto vivo ao seu lado. E não vou deixar ninguém te machucar. Eu tô grávida. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. E é muito importante deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovens. Se inscreve aí e bora chegar a 2 milhões de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos. Uma boa semana. Um beijo. Um queijo. E tchauzinho.